E aí Está ouvindo esse som viu? Os equipados também estão ouvindo Vamos entrar no caminhão Vai! Vamos! Pisa! Aqui está bom. Pare! Não desligue o carro, tá? A garota quase matou a gente. Você tem que admitir... Ela se virou bem ali. Você não vai aguentar. Toma. O que é isso? É impressionante, mas muitos carros ainda têm gasolina. Obrigado. Olha, Bill... Sobre o seu amigo lá... É muito difícil. Eu... Estamos quites? Estamos quites. Então, agora, cai fora da minha cidade. Ah, cara! Vem cá, você não ia dormir? Ah, ok. Eu sei que não parece, mas essa história aqui é boa. Só tem um problema. Bem aqui diz... Continua. Odeio suspense. Onde você conseguiu isso? Na casa do Bill. Ele tinha um monte de coisas jogadas. O que mais você pegou? Aqui. Isso deixa você nostálgico? Bom, na verdade, isso não é do meu tempo. Mas... É bem legal. Ah, nossa. Bom, é melhor que nada. Ah... Acho que seu amigo vai sentir falta disso hoje. Uhum. Não tem muito pra ler, mas as fotos são interessantes. Elie, isso não é pra crianças. Uou! Nossa, como... Como ele consegue andar com essa coisa? Soca isso fora, só... Espera aí. Eu quero ver porque falam tanto sobre isso. Ah... Por que as páginas grudam? Eu tô de sacanagem com você. Tchauzinho! Sabe uma coisa? Isso não é tão ruim. Por que não tenta dormir um pouco? Eu nem tô cansada. Ah, não, não, não. Que ótimo. E agora? Que se dane? Uma coisa mais afuajinda. Não tem uma pergunta. Uma coisa mais afuajinda, não. Aqui é isso. Está indo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti